Fala galera, tudo bem? Eu sou o Erickman, trazendo mais um vídeo aqui no mod de Mendeck, tá ligado? E hoje eu vou estar mostrando pra vocês todos os comandos, no caso que eu sei, do mod que você tem pra você conseguir as coisas mais rápido, conseguir aliens e tal, eu vou estar mostrando pra vocês. Bom, pera a mente, a gente pode pegar o Omnitrix aqui, né, mostrar um dos códigos mais importantes, aqui no caso, ó, que você põe o Omnitrix, e você, no caso, você pega, ó, tipo, deixa eu só dar barra game mod 0, ó, e vai estar aqui, ó, 0, então o que você vai fazer? Você vai dar esse código aqui, ó, super power xp, e vai digitar o número máximo do que dá no Minecraft, deixa eu ver, não, esse aqui, não, vai apagar mais um 0, ó, no caso, seria esse daqui, daí você vai pegando e vai fazendo ele várias e várias vezes, ó. Tem que ir fazendo, vai pegando isso aí e repetindo. Ó, quer ver, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, tá aumentando, tá vendo? Todas essas vezes que eu fiz, aumentou, já tá em 22, ó, você vai fazendo até ele ficar no máximo. Deixa eu ver, um pouco, acho que o máximo é 40, se não me engano. Ó lá, GG, chegou no máximo, tá vendo? E é isso aí, outros, é, esses são um dos, um dos principais comandos, né, aí no caso, o outro que seria, ah, esse aqui, ó, no caso, que você vai pegar e vai transformar e vai ficar ali, tá vendo? Vai ficar ali essa barrinha, pra você pôr essa barrinha, você tem que dar esse comando aqui, ó, cadê? Por exemplo, digamos que, ó, vou transformar, é, transformar, deixa eu pôr aqui outro comando, também, que é muito bom, que é pra você resetar o teu timing, cadê? Você vai pôr em 599, ó, que daí, tipo, ele já vai, se você pôr 6.000, ele vai dar um erro, porque ele vai, ele vai continuar recarregando, e daí você não vai conseguir, tá ligado? Então, tem que pôr 599 pra ele recarregar e parar. Então, vou fazer outro aqui, ó, por exemplo, vou pôr aqui no controle mestre, pronto, pôr no controle mestre, digamos que, ah, a barrinha, digamos que não tá aqui a barrinha, né, no caso ali, você vai fazer o seguinte, vai dar esse comando aqui, ó, cadê, peraí, deixa eu achar, não, esse aqui, ó, scoreboard, objetivo, set, space, sitbar, timer, vai dar esse comando, peraí, como eu não pôr isso por causa aqui, Vou pegar o nosso errado aqui, calma aí, calma aí, calma aí, porque eu acho que é players que você põe, ó, set, não, não, tá certo, pô, set, Ou tem que ser objetivos, objetivos, né, aí, ó, set, play, não, que estranho que eu tô funcionando, peraí, ó, tá no 7D, tá de novo, Assim, não foi, assim, não foi, assim, não foi, acho que o set, bora, o set, bora é junto, assim, que eu tô vendo, não, Só tem blocos, eu ando, acho que a computadora já fez uma vez, exatamente, eu vou ouvir aqui, de encaixar, que eu tava testando antes, fiz igual aqui, isso aqui, ouvir aqui, isso, não, Era pra funcionar, pra ir assim, né, não vai, não sei porquê, tem algum meio, Ah, nenhum objetivo do timer foi encontrado, acho que é por causa que eu, deixa eu fazer um diferente, calma aí, Vou tirar aqui o minitrix, beleza, vou apanhar de volta, e vou dar o comando, Aí, ative os objetivos, lote, apresentação, atibar colocado, aí, ó, agora foi, ó, tá vendo, aí vai pegar e vai apanhar, No caso, que eu apanhei ali o controle mestre, não tava indo, porque o controle mestre tira essa barrinha, Aí, é assim, e no caso, se você quiser, deixar, no caso, o, o, essa, essa barrinha, e não usar o controle mestre, Você, ó, você deixa, e vai, por exemplo, assim, ó, você deixou um pouco, daí acabou a bateria, Você dá esse comando aqui, ó, barra, scoreboard, players, set, cadê, peraí, set, é o seu nick, no caso, É só clicar tab, tá ligado, e daí já vai ler ali, ó, timer, você pega, escreve timer, e ponha 599, E daí ele vai pegar e vai carregar, e se no caso, você quiser descarregar, você ponha 1, ó, que daí ele vai, ó, tá descarregado, tá vendo, Isso é mais pra, tipo, se você quiser, não quiser usar o, 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 ah, esqueci o nome, o, o, controle mestre, Mas se você quiser usar o controle mestre, já vai, vamos ver aqui, deixa eu ver uma coisa agora, vamos ver se agora vai, No caso, vamos tentar recalibrar ele aqui, deixa eu notar uma coisa, Ah, olha galera, vocês viram ali, ó, no caso, pra ele recalibrar, ele tem que acabar todo o tempo, Então, se você exponhar esse comando aqui, ó, que no caso é pra recetar 1, ele vai já recalibrar, ó, tá vendo, ó, recalibrou aqui, ó, tá vendo, Topa pra caramba, mano, você não sabia, deixa eu ver, ok, o que tá funcionando, Aí, deixa eu ver aqui, ó, daí tem o caso recalibrar de molde, né, que ele não tá no máximo, Aí, vamos pôr no máximo ele de novo, Vamos ver, não, O que que vocês viram, não, Esse aqui, né, Ele tá várias vezes, Deixa eu ver como se tá já, Tenta aí, ó, quase Aí, pronto, Foi Ok, deixa eu ver, Acho que se eu transformar aqui, ele vai, Aí, ele vai me transformar, beleza, Então, vou fazer o seguinte, Vou apanhar ele em 599, Aí, pronto, tá recalibrado, E vou apanhar controle mestre, Aí, ó, pronto, agora tá no controle mestre, Deixa eu ver, ó, Por exemplo, virou fogo farto, Consigo virar a rajata, aí, consigo, ele tem, As transformações sucessivas, Interessante, Vou ver, Pera aí, Antes, eu quero dar uma coisa, Eu consigo tirar ele? Consigo, ó, Ó, que da hora, Dá o códigozinho ali no, Ali embaixo, tá ligado, Que top, Tá, beleza, Bora, agora, Para os próximos comandos, Ah, no caso, Se você quiser, Um alien, Se ter, Sem ter o Omnitri, Ou se bugar, Algum coisa do tipo, Você pode dar esse comando aqui, ó, Super power, Aí, você põe o seu nick, E vai tá ali, ó, Tá vendo, ó, Ben 10, Aí, vai ter todos os, Os poderes, no caso, ó, Por exemplo, Se eu pegar aqui, é, Deixa eu ver, É, Sapien, Não, Acho que não vai ter Sapien Sergial, né, Sonorosiano, Será que vai tá com o Omnitri? Arachnashimp, O Omnitri, O Omnitri, O Omnitri, O Omnitri, O Omnitri, Eu acho que não vai ter, Não, Esse, Sonorosiano, Esse, 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 O Omnitri, To, Tá, no caso, Eu vou tentar pegar o, O Omnitri, Calibrate, Que a gente consiga, Vamos ver, Tem, Calibrate, Ó, Daí já vai tá ali ó, Recalibrate, Omnitri, O Omnitri, Vamos recalibrate, Tá, Vamos pegar esse, Recalibrate Omnitri aqui, Ó, Pronto, Fiu, Peguei o, Omnitri, É, Assim, Já recalibrado, Deixa eu ver se ele tá no máximo, Ah, já tá no máximo, Porque eu acho que salvou, Né, Beleza, Deixa eu só ver aqui o nome, Da, Essa, Esse, Ah, Esse, Esse, Esse é o Sapien, Pô, Beleza, Vou tentar agora de novo, Então, Girar, Mas devia até aparecer, Né, Naquela hora, Não consigo tirar? X, Tanto consigo tirar, Bárbara destruir, Então, Trinta segundos, Vamos ver se vai demorar bastante tempo, Eu acredito que não, Ai, GG, Destruiu, Ai, Uma mini explosãozinha, Que faz, Né, No caso, Dali, Deixa eu ver, É, Dali, Ele só sai, Ele não fica destruído, Se ele não gosta de destruir, Né, Mas assim já tá bom, Vou tentar pegar de novo, Aqui, Ó, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Deixa eu ver, O que vai acontecer, Ó, Esse é um jeito de pegar o poder do Aninx, Sem você falar com, O Bellic e a Serena, Além do Omniverse, Né, Ó, Porque aqui, Eu tô com, O, E eu não precisei falar com ele, Que vocês, Né, Não precisei transformar, Só peguei, Tá ligado, Esse é um do jeito mais fácil, Porque tipo, Não tudo é, Esse comando, Tá vendo, Tipo, Tudo é super power, Não sei o que lá, É tudo isso, Ó, Por exemplo, Se eu quiser, Um vice-ser, Deixar o Sapien New, Aí, Vamos ver, O que é isso, Tomar que não bugue, Sapien, Sapien, New, Desportos não existos, Hum, Tá, Então, Esse, Feche o Sapien, Feche o Sapien, Golem, Vamos pôr ali, Então, É, Comple, 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 É, Ó, Daí tem os, Lá os, Scans, Tá ligado, Ó, Ó, Do Asgardiano, Que no caso é o Thor, Do Criptonian, Vamos pegar um Criptoniano, Que eu nunca peguei, Ah, Ele vai ali, Escanhar aqui, Que queira que vai acontecer, Mas pra quem não sabe, É pra pegar, Tipo, Isso aí tem que escanear a Criptonita, Tá, Vamos ver se vai pegar, Tá escaneando né, Não sei se vai demorar, Ou se vai ficar assim bugado, Vamos ver, Mas antes, Deixa eu pegar um, Pãozinho aqui pra comer, Beleza, Dá um, Glimerudie também, Glimerudie, Ó, Prontinho, Dá pra passar ali, Uma de zero de novo, Eu acho que ele vai ficar assim, Mano, Ele não vai, Acho que ele bugou, Sei lá, Aí beleza, Bora pegar então, Aqui ó, Cadê, É, Esqueci o nome, Ah, Deve ser assim, Não, Só sapim, Não, Só sapim é, É, É assim, Tá, Bora pegar o alinx, Logo, Então, Eu quero pães de dia, Acompanha o alinx aqui ó, Esse poder top, Que tem o alinx, Perfeito, Beleza, Vamos pegar aqui agora então, Um, Um, E, O, O, Ou, 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 Vamos pegar esse OV, será que seria o do OV? Vamos pegar a Erofilião, não tem como. Ah, será que eu já estou usando? Tá, peraí, antes eu tenho que se transformar, mas eu vou me transformar aqui. Aí, pronto. Não dá. Ah, agora eu pedi o balde de canhão para a X. Ah, no caso, esse seria o do... Ahn... Ó, ele não tem? Ó, V. Ampere. Esse seria qual? Ah, esse seria o do... Ah, entendi, entendi. É OV, então. Beleza. Deixa eu ver se ela já está no máximo. Já está no máximo. Bora fazer o seguinte, então. Uma coisa que eu nunca fiz, que eu descobri recentemente, apesar de... Cadê? É... Criptonita. Vamos pôr no chão. Vamos ver se a gente consegue escanear. Cadê? Esse... 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 B. V. V. Não. Cadê? Ah, submenu. É B. Beleza. Ahn... No caso, o Scamond. Ahn... Qual que seria? Seria o... Seria o... Seria o V? Seria o V, né? O C seria o Tor... Ou o V? Vamos ver. Assim. Acho que quando eu fui perto... Deixa eu ver se... Demora um pouco. Ou será que é o tempo da barrinha, será? Talvez pode ser, né? Se eu ficar bem, o que acontece? Olha, ele vai parar de caminhar, né? Ahn... Beleza. Ahn... Vamos pegar o... Deixa eu ver uma coisa. Porque se for do tempo da barrinha, vamos pôr ela de volta. Poderboard. Esculeboard. Ohn... Oíbibus. Cert fi士. Eeeeee... Nã? Ahn... Se 너 em volta. Se 너 em volta. Se 너 em volta. Undeja. Se Clear. Ahn... Não vou encontrar aqui. Okay... E aí eu não consigo nem tirar ele. Aí foi. Bom, vem com o controle de mestre. Tá. Um litrix, sete watts, nosso controle, tá. Recarga, tá. Já que eu não tô lembrado, velho. Tipo assim, ó, por exemplo, vamos pôr um creeper aqui. Vamos ver, vamos testar. Quando ele... Um creeper, beleza. Vamos ver se... É, porque não tá aí, não sei porquê. Se... Era parte pra ele escanear aí. Ih, tá ligado? Não vai. Não sei se ficou todo criativo. Porque tá desbloqueado, né? Ou ele não tá no máximo, não sei porquê. GameMod 0. É, ele tá no máximo. ScamMod. V... N... É, não funciona. Não sei porquê. Isso é... X. Vamos ver se agora a barriga não funciona. Tá ainda... Não... É, sei lá. Normalmente não sei. Deixa eu... Tirar ele. Aí, tirei. Pronto. Tirei, põe de volta. Agora vai tá sem... Vamos ver se consigo. Não, não consigo o timer. É, realmente não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver qual outra coisa que ele tem. Nossa, F. Master. Vou tentar pegar de novo pelo... Não tem... Não tem... Peraí. Não tem ninguém mais isso. B, não tem... O... 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 Sempre precisa do negócio, ó. Vamos ver. C. Ativante Unifix. E Base Form. No caso, só não sei como... Só não vê os poderes, né? Vamos tentar de novo. Agora vamos ver se a gente tem que bloqueado aqui. C. Não. X. Ok. Ahn. B. Scan. Ahn. Aqui ele vai tá no... No Drain. Tá, digamos... Puta aqui no SC. B. Fica bloqueado ainda, ok? C. 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 D. B. Entendi, mano. De novo. Peguei o DNA. C. 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 Tá, peraí, 5, 4, 3, 2, 1, ae, agora eu dei os poderes, o cara tá mandando com a Kriptonita saindo de parte de outra Kriptonita, ó que da hora mano, os poderes do Kriptoniano, ó, aqui, aí tem também aqui o C dele, que no caso seria, acho que é visão de Rx, eu acho né, aí teria também, deixa eu ver, o B, o X, seria o sopro gelado, e seria esses poderes, deixa eu ver a velocidade que ele voa, ele voa muito rápido, olha que da hora mano, dentro do Kriptoniano, muito top, tá, vamos tentar pegar agora um, um outro, cadê, como é o nome daquele, daquele outro alien, peraí, deixa eu ver, assim, o Kriptoniano, aí tinha um outro alien ali, só que eu acho que não mostrava o nome dele, deixa eu ver, tava no, aqui no Scan, quando eu fui escanear, aqui ó, esse alien ali ó, Scan Kri, que que é isso, Kri, deixa eu ver o que tem, Kri, ó, deu, o cara aqui, alien é esse, velho, ele é tipo um, sei lá, é tipo um atômico, junto com o cromático, velho, acho que é um corpo alien da Adam mesmo, olha que da hora, beleza, bora pegar agora um Thor, Asgardiano, ó que da hora, Thor, pode ser, o poder, qual que é o poder ver dele, não tá entendendo, o que que ele faz, o que ele fica, cara que da hora, poder do Thor, Deixa eu ver Deixa eu pegar um creeper aqui Ele morde um Não, pegou um zumbi Eu sei que ele vai morder, não, zumbi não, vou pegar um pirim Ai Agora sim Zena Ai Eu não sei o que é essa habilidade de vez dele Não faço nem ideia Será que ele não pode voar, né Será que ele tem que ter o martelo, vamos ver Morde um Vou pegar o Mioneer aqui Vamos ver se a gente consegue É, não dá nenhum poder, aparentemente Morde zero Ainda estou segurando Não sou digno, mas estou segurando Talvez é porque eu não sou digno, né, ainda Queria que matar Matar o Morde para ser digno Ou sei lá Não, porque eu consigo girar ele, ó É Ele consegue voar par, tudo certinho Porque eu estou com o corpo do Thor também Do Thorna Vamos tentar pegar outra Pegar, sei lá, Stormbreaker 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 Pega esse aqui Não, esse aqui Aí É, nada demais Ele não voa Ah, esse aqui eu não sou digno Eu tenho que estar no limite de um para pegar ele Aí, peguei, ó É, só a única coisa que ele faz é voar Mais nada Eu pensei que adicionaria algum poder, mas Eu sei que tem como tacar eles Eu não sei como Deixa eu ver aqui nos controles Não, não é esses controles Esse aqui C, B, B Vamos ver se B vai se sancionar, né Ainda posso continuar sendo digno Ah, que da hora X Z Realmente não sei Mas, galera Eu acho que era isso Os comandos que eu queria mostrar pra vocês Obrigado Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreve no canal E ative o sininho Para o meu vídeo E é isso aí Valeu, galera Eu acho que é isso